A vítima, uma advogada de 23 anos, conseguiu gravar as agressões com o celular. Em depoimento, ela disse que momentos antes da agressão, o casal estava numa confraternização. Os dois chegaram na casa dela, no setor marista em Goiânia, às duas horas da madrugada. Ele teria dito que ia embora e chegou a sair do prédio. Como a namorada não insistiu para que ele ficasse, Vitor ficou revoltado e as agressões começaram. O responsável pelas agressões é o ex-namorado da vítima, Vitor Augusto Amaral Junqueira, piloto de avião e filho do ex-prefeito de Anápolis, Eurípides Junqueira. O suspeito já foi ouvido pela polícia. Vitor foi indiciado por lesão corporal, ameaça, injúria e violação de domicílio. O inquérito já foi finalizado e ele pode pegar até quatro anos de prisão. A justiça já determinou que ele está proibido de entrar em contato com a vítima. E de se aproximar a menos de 300 metros dela. A polícia civil marcou uma coletiva para falar sobre o caso, mas a entrevista foi cancelada. A comissão da mulher advogada da OAB Goiás diz que está acompanhando a investigação de perto. A OAB está disponível, se for o caso, de alertar em alguma hipótese que possa lhe influenciar na condução do processo. Também se a imagem dela profissional for atingida, resvalada de alguma forma. Nas redes sociais, a vítima agradeceu as manifestações de apoio. Por conta da repercussão do caso, ela viajou para fora do estado. Ela fez o exame de corpo de delito, ela narrou todos os fatos, chamou alguém para ajudar, né? Então ela fez tudo correto como todas as vítimas devem fazer, proceder, denunciarem.